Fala galera, beleza? Mais um vídeo aí, fez tempo que eu não faço vídeo pro canal, voltando aqui. Hoje a gente tá com o PCMO aqui, a versão 1.5.74, a versão mais atual. Eu tô atualizando esse vídeo porque eu vi que tem gente tendo problemas aí com aparelhos mais novos, e tá chato pra caramba. Não tá encontrando cartão de memória ou pendrive, não sei. Que tem gente que utiliza também isso na TV Box, ok? E lógico, pra eu falar aqui de Ronda of Blood, eu vou atualizar o vídeo. Bem, é aquele procedimento de simples, vai ficar o link na descrição, tá? Eu falei link aqui, mas hoje em dia não pode mais falar essa palavra no vídeo que pode dar problema. Mas enfim, vou deixar o Zelda na descrição, vocês vão lá, fazem um download com o emulador atualizado, ok? Bem, vamos aqui pras configurações. Vamos adicionar aqui o... Vamos procurar aqui o SD Card pra gente adicionar aqui a BIOS. Tem que fazer esse procedimento todas as vezes. Tá? Pronto, adicionar uma BIOS. Eu não vou me aprofundar muito aqui, configurando botões, mas já vou... Não é uma coisa assim difícil e tal, tá? Pra fazer essa configuração dos botões. Os gráficos, cara, eu vou deixar aqui no Linear, eu vou deixar aqui no Sky 2X, tá? E Skylines, cara, isso aqui eu não mexo não, eu vou deixar desse jeito. Tá? Vou deixar a imagem original. E, ok, vamos lá. Tá. Olha o que tá acontecendo pra galera que usa as versões mais antigas, né? Esses androides mais novos que não encontram o directório do cartão de memória. Tá? Nessa versão aqui é a versão mais atualizada possível. A gente vai clicar aqui em browser file. É... No caso, ele vai... Vai aparecer isso. Então, vai ficar desse jeito aqui. Tá? Pedindo pra você adicionar uma pasta. Você vai procurar a pasta onde tá o... O jogo, no caso, é ali que eu vou deixar... É... Pra vocês, né? Vocês vão descompactar. Eu vou clicar lá. E aqui tá tudo aqui, com a BIOS e tudo. No emulador. Eu vou clicar em permitir. Bem. A gente vai clicar e vamos iniciar aqui o nosso game aqui. Espero que tenha pego. Essa maravilha é o meu Castlevania favorito. Inclusive, né? O vídeo passado. Tinha falado sobre a série que dá Netflix, né? Dia 28 é o lançamento. Provavelmente sai hoje pela madrugada, acredito. Me corrijam? Vamos ver no que vai dar, né? Esse patch, cara... Era o patch de tradução em inglês, se eu não me engano. Era pra ser, né? Beleza. Vamos ver como é que tá o áudio. Vamos botar aqui. E... Só mesmo pra demonstrar. Não sei se tá tendo o áudio. Dois lixinho do like aí, tá? Pra fortalecer aqui. Vamos pular isso. Eu sei que é legal a cena, mas... Vamos pular... Ah, cara. Eu tô sem controle aí. Peguei o seu péssimo pra jogar no... Touchscreen. Eu odeio jogar no touch. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Ok. Não acertei, mas vou iniciar. Galera, o emulador está atualizado, depois eu não vi a gente dizer que não estou conseguindo achar o diretório do cartão do Pin Drive, lembrando que infelizmente em TV Box, não sei ainda por que motivo, mas quem tiver Mi Box S2 me fala se conseguiu instalar esse emulador, porque eu não estou conseguindo ter acesso ao diretório do cartão de memória, mesmo estando atualizado, tá? Ó, para quem joga, eu não gosto de jogar no Toad, estou jogando até bem... Só que eu odeio jogar no Toad, cara, hein? Ó, safado. Caraca, que trapaceiro. É lá embaixo que tem o franguinho. Ó. É isso, galera. Baixem aí, se divirtam, deixem o like aí para fortalecer. E... É isso aí. Valeu.